O Bumbu vai na nuca Vou desafiar você, todo mundo vai dançar Quando ouve o pancadão, o bumbum vai balançar Balançando o popozão, a jovinha não se dão Mas se solta o paredão Aí ó, o bumbum vai na nuca O bumbum vai na nuca, vai! O bumbum vai na nuca, que me dá maluca O bumbum vai na nuca O bumbum vai na nuca O bumbum vai na nuca Que me dá maluca O bumbum vai na nuca O bumbum vai na nuca O bumbum vai na nuca Que me dá maluca Tchubê, 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 tchubê Daniel Sanstora, o melhor tema aqui do Brasil Vou desafiar você, todo mundo vai dançar Quando o olho tá mozado, o bumbum vai balançar Balançando por povão, a sovinha não se dá Mas te solta o barradão O bumbum vai danuca, o bumbum vai danuca O bumbum vai danuca, que me dá maluca O bumbum vai danuca, o bumbum vai danuca Que me dá maluca O bumbum vai danuca, o bumbum vai danuca O bumbum vai danuca, que me dá maluca O bumbu vai na nuca, que me dá maluca O bumbu vai na nuca, o bumbu vai na nuca O bumbu vai na nuca, o bumbu vai na nuca Que me dá maluca O bumbu vai na nuca, o bumbu vai na nuca Que me dá maluca Só no descarado, Big Joe O bumbu vai na nuca O bumbu vai na nuca O bumbu vai na nuca